Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shopee e hoje vou compartilhar as últimas comprinhas que chegaram por aqui. Então, fiquem ligadinhos, lembrando que eu deixo passando aqui o arroba lá da rede vizinha, se você quiser ficar mais pertinho de mim, vou ficar muito feliz em receber vocês por lá também. Vou deixar todos os links dos produtinhos que eu vou compartilhar com vocês aqui no box de informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, ok? Agora, sem mais enrolação, vem comigo acompanhar as comprinhas de hoje. Vou começar mostrando pra vocês mais uma peseira linda, um kit de peseira, que é no tamanho King, que vem a peseira e as duas capas por R$99,00. Eu comprei na cor papiro, é uma cor bege maravilhosa. A trama desse tricô é bem diferente das demais que eu já compartilhei com vocês, é uma loja nova. Eu vou deixar bem direitinho aí do lado a foto do anúncio, tem várias cores e eu estou encantada, apaixonada. É um produto maravilhoso, excelente acabamento e vai ficar linda nas composições de cama posta que eu vou trazer pra vocês. Ainda vai ter a última cama posta do ano, vou compartilhar com vocês aí nos próximos vídeos, então não percam. Essa peseira maravilhosa aqui foi só R$90,00 e veio as duas capas aqui pra fazer a composição linda aí. Você pode estar utilizando na sua cama posta, na decoração do sofá, numa poltrona. As capinhas são assim, no tamanho 45 por 45, eu vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês a lindeza que são essas capinhas aqui. Elas são com zíper, ela tem um zíper invisível aqui, ó. Vou até colocar numa almofada pra mostrar pra vocês, a minha almofada já tem aqui a capinha, mas vamos colocar aqui juntinhos pra ver o resultado dessa lindeza que nos refis. Já coloquei aqui, maravilhosa, linda, olha só que delicadeza. Vou deixar o link aí bem direitinho pra vocês, lembrando que é a peseira e as duas capinhas assim por R$99,00. E eu estou encantada, já quero outras cores, vocês sabem que eu estou apaixonada por essas peças em tricô, elas dão todo um charme aí na decoração. Então, se você gostou, não perca, vai lá conferir. Também chegaram aqui as toalhas de banho que eu indiquei pra vocês nos meus achadinhos. São seis peças por R$62,99, até tiveram algumas inscritas que comentaram, que acharam que os comentários não eram tão bons. Lembrando, pessoal, que são seis peças por R$62,00, então você vai pagar aí pouco mais de R$10,00 pelo produto. É lógico que não vai vir uma toalha felpuda, uma toalha aí de excelente qualidade. Mas, como eu falei pra vocês, eu estou sempre trocando as minhas toalhas e eu não tenho nada do que reclamar. Eu pedi na cor cinza e azul e veio aqui direitinho. Olha que toalha grande, que toalha bonita. Eu gostei bastante. Depois que lava, com certeza ela fecha aqui essa goma e vai ficar uma toalha aí bem boa pra usar, tá? Se você tá procurando um produto aí com preço baixo e com ótimo custo-benefício, com certeza eu recomendo. Porque vieram aqui, ó, duas toalhas de banho. Vou até conferir aqui o tamanho pra falar pra vocês. Vou ver se tem aqui. Nelas, se não tem, eu deixo aqui do ladinho na descrição, mas eu acredito que tenha sim. São seis peças, então. Duas de banho, duas de rosto e duas de chão. Eu deixo as medidas dela aí do ladinho pra vocês. Olha que linda essa azul. Vieram sem nenhum defeito, tá? Tem várias cores lá disponíveis pra você escolher e eu já quero garantir mais um kit. Essa aqui de rosto tem o tamanho. Ela é de 45 por 70, ó. Um tamanho bem bom. Pra você fazer... Pra você fazer composições aí, ó. Vem a toalha de banho, a de rosto. E a de piso, ela não tem o mesmo... Ela não tem o mesmo desenho, né? A mesma composição. Mas ela é bem linda e a qualidade é, inclusive, melhor do que a da toalha. Esses paninhos, assim, de piso, ó. Maravilhoso pra você deixar lá no teu banheiro. Veio aqui a cinza também. Que já é diferente, o modelinho sem o pezinho. E a toalha de rosto. Então, pra você que ficou com medo de comprar, eu indiquei pra vocês porque eu tinha gostado das fotos das pessoas que receberam. Então, eu continuo recomendando esse produto, tá? Então, eu paguei aí cerca de 11 reais. Menos de 11 reais, né? Cada item. E com certeza valeu a pena. Vocês vão ver aí nos vídeos de rotina, de faxina. Vocês vão ver essas toalhas aí em uso. Também aproveitei. Estava com promoção. Os Noéis. Eu queria muito um rosa. Eu nem usei na decoração desse ano. É um produtinho internacional. Foi o valor de 43 reais e ficou 9 reais da taxinha do ICMS. Aquela taxinha da alfândega que a gente já paga no ato da compra na Shopee. E veio ser Papai Noel maravilhoso com a roupinha rosa e branca, com detalhes em prata. Foi o valor, então, aí de 43,99 e a taxinha de 9 reais. Ficou o valor de 52 reais esse Noel. E claro que eu aproveitei, porque na minha próxima decoração aí do próximo ano, com certeza eu vou utilizar um produto que vale a pena. Um produtinho internacional. Demorou uns 20 dias pra chegar, mas valeu a pena. O próximo item foi um conjunto, um biquíni, que eu comprei. Eu vou deixar a foto do anúncio aí do lado. Foi o valor de 59,90. Ele é tamanho único. Ele é em crochê. É na cor pink. Ele vem assim, a parte de cima. E o shortinho, por 59,99. Eu já tenho a parte de baixo nessa cor. Então, pra mim não foi nenhum problema, mas você pode estar comprando separadamente. Mas olha que lindeza pra você aproveitar aí o verãozão. 60 reais, então, esse conjunto maravilhoso. Eu vou deixar a foto aí do anúncio pra vocês verem como fica. O top dele é com o bojinho aqui, tá? E ele é de amarrar aqui no pescoço e de amarrar atrás, né? Frente única. Então, é bem linda. A qualidade é bem boa. Com certeza eu recomendo pra vocês, tá? E é tamanho único, então, vai dar certinho aí. O próximo item é um balanço infantil que eu comprei pro Guilherme. Foi o valor de 35 reais. Não tem escolha de estampa, só masculino e feminino. Então, nós escolhemos lá o masculino e veio esse aqui. Parece de Pokémon, mas as cores são bem lindas, bem alegres aqui, ó. Bem estofadinho. Já vem com as cordinhas e com essa barrinha aqui de proteção em madeira, né? E já vem aqui com a cordinha prontinha. Eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem. Foi 35 reais e mais a taxinha de frete. Mas, com certeza, um item que valeu a pena aí. O Guilherme vai aproveitar bastante. E ele parece bem reforçadinho, tá? Então, eu vou deixar aí pra vocês bem direitinho todos os links pra vocês conferirem. Próxima comprinha são cremes Nivea. Eu paguei o valor de 32,89. Ele vem assim com 192 gramas. Vou conferir aqui pra falar pra vocês. 200 ml, 196 gramas cada um. E foi o valorzinho de 32,89 cada. Super valeu a pena. Eu peguei três unidades. Eu sempre compro aqueles com 98 gramas. E agora eu quis garantir, aproveitei essa promoçãozinha e comprei três aqui com 200 ml cada um. Super vale a pena. É o Nivea Soft. Ele é bem bom. Faz muito tempo que nós usamos aqui pro rosto, mas ele pode ser utilizado pro corpo também. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a textura. A textura ele vem assim bem vedadinho, fechadinho. E ele é uma textura bem boa, ó. Muito bom mesmo, ó. Super recomendo. E bem cheiroso, tá? Então, esse aqui foi 32,89 cada. Vou deixar aqui do ladinho. A próxima comprinha, teve algumas inscritas aí que recomendaram que eu estivesse comprando, eu acho que é silica que chama. Eu comprei aqui, foi o valor de 19,99. Vieram 200 sachês assim pra colocar pra umidade. Eu comentei que tinha bastante umidade ali na minha cama baú lá no meu quarto, né? Então, elas me recomendaram. Eu comprei, veio o pacotinho assim, com 200 unidades por 19,90. Então, eu vou testar e eu vou comentar aí com vocês como é que foi. Eu acho que é uma grama cada um, cada pacotinho, tá? Então, super valeu a pena que vieram 200 unidades. Eu vou estar distribuindo ali pela minha cama e depois eu comento com vocês se deu certo, ok? E o próximo item são bermudas masculinas. Eu comprei quatro, dois de cada vendedor pro meu marido no tamanho G. Vou compartilhar uma de cada modelo com vocês que as outras estão pra lavar. Essa aqui foi o valor de 26,99. Eu comprei no tamanho G. Tamanho M já ficaria bom pra ele, mas ele não gosta de nada que aperte, tá? Então, eu peguei aqui, ó, no tamanho G. Tem outras cores também. Eu peguei um cinza e um preto. O preto ele já usou, está lá pra lavar. Ele tem o simbolozinho aqui da Lacoste. Claro que é uma réplica, né? Por 26,99. Vem com esse acabamento aqui. Um tecido muito bom. 100% poliéster. E ele gostou bastante. Vem com um bolso traseiro aqui. E com dois bolsos aqui na frente. O acabamento aqui do bolso, ó. Um branquinho aqui do lado também. Bem resistente aqui. Bem bom. E ainda vem com o cordãozinho aqui dentro, tá? Então, esse aqui eu peguei na cor cinza e no preto. E esse aqui foi o valor de 21,99. Também peguei duas unidades. Um no cinza e um no azul marinho. Esse cinza chumbo aqui. Esse aqui vem com o zíper atrás. Um bolso só também. E no bolso traseiro ele vem o zíper. E aqui na frente ele tem dois bolsinhos também. Esse foi o valor de 21,99. E eu peguei esse cinza escuro e um azul marinho. Também no tamanho G. Mas, com certeza, recomendo. O acabamento muito bom aqui. O barrado desse de 21,99 é assim. Bem reforçado. Esse outro também, dobradinho aqui. Inclusive, acabamento em branco. Então, esse 26,99. E esse aqui, 21,99. Os dois são muito bons, mas eu achei que esse aqui, o tecido, parece ser mais confortável e resistente. Mas, eu recomendo os dois. Muito bons e ele já usou um de cada, tá? E a próxima comprinha também. Aí, comprinha de perfumaria. Vou compartilhar com vocês o protetor solar Laroche. Veio na caixinha e no plástico bolha. Eu paguei o valor de 78,90. Ele é fator 70 e é a cor clara, tá? É 1,0 que eu uso. Inclusive, já estou fazendo uso aqui. Já abri, porque eu estava sem. Aqui na minha cidade estava 113 reais. E eu achei muito caro. Então, esperei chegar. Ele é de 40 ml. Vou confirmar. 40 gramas. E ele é da marca Laroche. O fator 70 é excelente. Muito bom. Com certeza eu recomendo. Vou abrir aqui pra mostrar a corzinha pra vocês, ó. Vou passar aqui. Ó. Ele some, então. É a minha cor, ó. 1,0 esse aqui. Mas, tem o 2,0 e o 3,0. Com certeza uma excelente compra. Fiz muita economia comprando na Shopping esse produtinho. Porque aqui na minha cidade, 113 reais estava o valor na farmácia. E a última comprinha de hoje é essa capinha. Branquinha. Que eu quero fazer com a minha aposta de ano novo. A última cama aposta desse ano. Decoração no meu quarto. Vou compartilhar com vocês. Ela é na frente, esse pelinho alto. E atrás, esse pelo baixo. Ela é no tamanho 40. Por 40. Vou deixar aí pra vocês a foto do anúncio. Bem direitinho. Foi o valor de 21 reais. Uma lindeza, ó. Com certeza recomendo. Ziperzinho branquinho aqui. Tudo direitinho. Pra deixar aí a caminha ainda mais linda e aconchegante. Então, as comprinhas de hoje foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí das comprinhas que compartilhei com vocês. Ainda tem comprinhas pra chegar conforme elas forem chegando. Vou compartilhar com vocês. Tem comprinhas da Shen chegando. Vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos. Ok? Então, fiquem ligadinhos. Não esqueçam de deixar o like. Se ainda não faz parte do nosso canal, se inscreve. E ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho e não perder nenhum conteúdo. Lembrando que eu deixo todos os links no bloco de informações e no primeiro comentário desse vídeo. Muito obrigada. Gratidão pra você que ficou até aqui nesse vídeo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Feliz ano novo! Fiquem com Deus.